O calendário das três novas parcelas do auxílio emergencial será divulgado nas próximas semanas. Os pagamentos serão em agosto, setembro e outubro, até a criação do novo programa social do governo, previsto para novembro. O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial foi encerrado em 30 de junho e até 19 de julho os trabalhadores poderão sacar o benefício em dinheiro. No total, as três parcelas pagas neste ano somaram mais de 26 bilhões de reais e beneficiaram quase 40 milhões de famílias. Dinheiro que ajudou a Luciana, que é autônoma e viu as vendas caírem muito na pandemia. Ajuda a gente a pelo menos a comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz ou qualquer outra necessidade que se faça presente no momento dessa situação que estamos vivendo. A quarta etapa de pagamento do auxílio emergencial vai de 23 de julho a 22 de agosto, mas não vai parar por aí. Com a prorrogação do benefício anunciada pelo governo federal, serão mais três etapas, agosto, setembro e outubro, no total de sete parcelas neste ano. O governo já liberou 20 bilhões, 272 milhões de reais em crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania fazer os pagamentos. O calendário das três parcelas extras será definido nas próximas semanas. O valor das próximas parcelas será o mesmo, 250 reais de forma geral. Mulheres, chefes de família que criam os filhos sozinhas recebem 375 reais. Pessoas que moram sozinhas recebem 150 reais. Em novembro, o governo federal deve anunciar um novo programa social de assistência de renda para substituir o auxílio emergencial. Em novembro, entraremos com o novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais, não só com o suporte do Estado brasileiro para esse momento de vulnerabilidade, mas também com todos os auxílios para que ele possa vencer e avançar na sua situação, na sua qualidade de vida. Obrigado.